Nesse domingo, a live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro vai receber Fabiana Cristine Silva, uma super campeã que começou a correr com 9 anos nas ruas de Recife e aos 13 já brilhava na São Silvestre e nos pódios das grandes corridas do Brasil. Fabiana representou o Brasil no mundo todo, em todas as categorias, brilhando em sul-americanos, ibero-americanos e mundiais. Tem uma coleção de pódios, medalhas e vitórias no Troféu Brasil nos 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Em seu vasto currículo, tem dois pódios na Corrida de São Silvestre, a corrida mais importante da América do Sul e duas vitórias nos 10 quilômetros da Tribuna de Santos, a prova mais rápida do país. Além de tantas outras marcas e recordes que iremos resgatar no domingo, a partir das 4h30 da tarde, horário de Brasília, no Facebook do Sempre Correndo. Não perca o programa número 44 do Resgate da História do Atletismo Brasileiro, com Fabiana Cristine Silva, no domingo 20 de junho de 2021, a partir das 4h30 da tarde, com Antônio Colucci e Tião Moreira. Para participar ao vivo, acesse facebook.com barra semprecorrendo. Eu sou Marcos Clementino e convido você a assistir essa história de superação e conquistas. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir no Instagram o Resgate do Atletismo BR. No domingo, a partir das 4h30 da tarde, horário de Brasília, no Facebook do Sempre Correndo. E essa é a segunda colocada, número 202. É a segunda colocada, a Fabiana Cristine Silva, a brasileira. Fabiana Cristine Silva, número 202. Vai chegando aí a 13 quilômetros para uma ótima colocação, um segundo lugar. Vai ser, nesse instante, está sendo a primeira brasileira da prova. E saindo um pouco das suas características. Ela que foi seis vezes campeã brasileira dos 5.000 e cinco vezes dos 1.500, subindo a distância, indo para as provas de rua, efetivamente. Vem, Fabiana! A mais bem colocada das brasileiras! A mais bem colocada das brasileiras! A mais bem colocada das brasileiras! Muitos pontos de terceiro lugar que envolve Cleusa Maria Irineu, ao lado de Fabiana Cristina da Silva. A Lea Kipron e a Márcia Narlok. Exatamente! E a quinta é a Fabiana Cristina da Silva, o Pão de Açúcar. Portanto, a Fabiana Cristina da Silva, número 9, 4ª colocada. Para a de número 5, Márcia Narlok, de Márcia Narlok, é isso? A Márcia foi sexta. Sexta! A Fabiana foi quinta. Nesse domingo, a live sempre correndo. O resgate da história do atletismo brasileiro vai receber Fabiana Cristina e Silva. A partir das 4h30 da tarde, horário de Brasília, no Facebook do Sempre Correndo.